Viu? Sim, de novo, ó Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Vem, 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 rapidinho, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, fala De novo, devagar assim, depois a gente já vai Ó o pezinho, ó o pezinho, ó, preste atenção Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar O que cê tá fazendo? Tá bebendo o seu tempo Não deixa essa situação te dominar Sai dessa vida agora, vem, alguém não demora Jesus só te chamando agora, é a hora Vem, pra gente, vem, correndo, vem, não vai pra dizer Que o homem sem Jesus não consegue viver Vem, pra gente, vem, correndo, vem, não vai pra dizer Que o homem sem Jesus não consegue viver Que o homem sem Jesus não consegue viver Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora não pode parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, acelera e pisa Vem correndo, vem do clima pra dizer Que o homem sem Jesus não consegue viver Vem correndo, vem do clima pra dizer Que o homem sem Jesus não consegue viver A nova geração chegou perto da mar O tempo não espera, temos que acelerar Jesus, que vai vir, a gente vai atrás A gente vai seguindo, levando a marcar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora eu não vou te parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora eu não vou te parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora eu não vou te parar Acelera e pisa, acelera e pisa Acelera e pisa, agora eu não vou te parar Acelerifica, acelerifica, acelerifica agora não pode parar Acelerifica, acelerifica, acelerifica agora não pode parar